Música Fala meus queridos pimpolhos, quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje pessoal nós vamos ter uma aula especial, uma aula ao vivo sobre energia mecânica um dos conteúdos mais importantes aí da física que vocês aprenderam inclusive lá na parte do ensino fundamental e hoje meus queridos nós temos a participação especial dele que é o mestre Sayajin o pequeno cacaroto, ele professor Hugo Valeu Gustavão, firme e forte galera, sejam todos muito bem vindos nessa nossa manhã de sexta-feira para entender um pouquinho dessa parte de física e antes da gente começar nossa aula pessoal um recadinho exclusivo para vocês, para quem tem as atividades ali do Classroom aproveite para fazer suas atividades, caso você não consiga notifique sua instituição, certo? Vamos lá então professor Gustavo? Vamos lá queridos, manda bala Olá meus queridos, nós falamos aqui sobre a parte de energia mecânica isso já na aula número 42 em diante praticamente estamos falando sobre energia mecânica e hoje nós vamos fazer uma retomada com um jeito diferente bem, o que vocês viram lá comigo durante esse período? Vamos lá Algão? Vamos lá Queridos, nós falamos sobre energia cinética também e sobre as energias potenciais, não é mesmo Hugo? Com certeza, galerinha, lembrando que quando a gente vai estar trabalhando com o texto da energia cinética estaremos trabalhando com a ideia da energia do movimento entretanto, quando a gente vai trabalhar com as energias potenciais professor Gustavo, o que a gente trabalha tanto? Cara, trabalhamos energia potencial do tipo elástica, associadas a molas e elásticos e nós também temos as energias da altura, certo? Relacionado basicamente com a altura de objeto a partir de um certo referencial equaçõezinhas, temos que ter, né? Com certeza Pessoal, assim, a física sempre refere-se às leis da natureza que a gente consegue compactar elas em formas de equações A primeira delas está relacionada com a ideia da velocidade lembrando que temos massa e velocidade ao qual vai compor a energia temos também a ideia da elasticidade de uma mola aonde a gente consegue estar trabalhando com essa composição que você vai ter da mola aonde ela consegue ter articulações, certo? E professor Gustavo, estaremos trabalhando com a energia potencial gravitacional que estará relacionada com o quê? Com a altura Todas as energias potenciais aqui, meus queridos, elas são energias oriundas de forças conservativas muito importante salientar aqui, correto? Vamos lá, manda bala Pessoal, então vamos lá para o nosso primeiro quiz então a nossa primeira interação dessa manhã, ok? Vamos lá então Os padrões de unidades de medida são sempre definidos pelo Sistema Internacional de Unidades Sobre energia podemos definir o quê? Então vamos às opções ali Na letra A, joule, sendo uma grandeza base do SI Letra B, joule, sendo uma grandeza derivada do SI E letra C, caloria, sendo uma grandeza base do SI Então um tempinho para vocês responderem lá Pessoal, interação, vamos lá Responda no chat, responda no chat ao vivo do YouTube Responda no aplicativo do Aula Paraná que eu estou esperando as respostas aqui Cara, será o que vai ser respondido, mano? Vamos lá então Pessoal, as primeiras interações ali Muito obrigado por nos acompanhar nessa manhã Temos ali a aluna Cassiane de Campo de Guajuvira Então seja muito bem-vinda por estar apreciando nossa aula A Ketli Victoria de Paranaguá, sua cidade lá, professor Caramba, mano Então, do Colégio Estadual Maria de Lourdes Temos também ali um abraço para o Colégio Estadual de Cavanes Lá da cidade de Castro E também para a querida Cassiane Que está mandando um abraço para nós aqui Show de bola Cara, com certeza Paranaguá está assistindo isso aí Com certeza, porque eu chamei o povo lá Cara, fiz uma pressãozinha, sabe? E eu servi piracuara também para aparecerem aí, né? Ó cara, temos os primeiros resultados aqui Meus queridos, quase Nós temos, deu um meio a meio ali, querida Veja, o pessoal assinalou 53% alternativa A Ficou 37% alternativa B E a C, acho que o pessoal já tomou café da manhã, né? Então tudo é boa Nós temos aqui a alternativa ser apenas 8% Então vamos lá então, professor Gustavo Vamos lá, vamos lá, querido Pessoal, a gente tem como padrão aqui A ideia que a gente vai estar trabalhando no contexto do joule Ela não é padrão De unidade derivada do sistema internacional Então o que a gente consegue definir? Professor, temos 7 unidades padrões ali do sistema internacional Vamos pegar ali a ideia de comprimento Seria o quê? Metro Muito bem Tempo Segundo Massa Quilograma Luminosidade Candelar Temos também temperatura Kelvin Molaridade Mol Então temos esses padrões que a gente acaba trabalhando Acabou faltando uma, né? Porque a gente está trabalhando também ali Que é a temperatura, que é Kelvin, né? E corrente elétrica que estaremos trabalhando com ampere Essas unidades que temos ali, pessoal Como referência, ela vai estar trabalhando assim Que são os padrões As derivadas que temos ali É o contexto que a gente acaba trabalhando E o joule acaba sendo definido como Quilograma vezes metro quadrado Dividido então por segundo ao quadrado Beleza? Então essa é a composição que temos ali Veja, uma coisa interessante, né? Tem que lembrar que unidade forma unidade Então o joule, na verdade, como o professor acabou de falar Ele é composto por outras unidades bases São as que a gente citou aqui, certo? E vamos lá Querido, só mais um Olha aqui, a galera ficou faceiro, mano Olha, gostaram que o teu aplicativo está legal, hein? Show de bola, hein? Show de bola Paranaguá aqui está legal também Vamos lá Bom, então vamos lá, né? Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência Ou a transformação de energia A unidade de medida dessa grandeza é o joule Além disso, o trabalho é exercido por uma força equivalente A variação da energia cinética E galera, um detalhe que eu quero falar pra vocês aqui bem rapidamente As unidades de medida que temos na física ali Elas têm o padrão ali geralmente representado por letra maiúscula Quando é o nome, uma homenagem a alguma pessoa Como Newton, que o N é maiúsculo Mas também temos ali caloria, por exemplo Que é uma definição que você tem onde ela é passada de forma minúscula Beleza? Fica a dica pra vocês aí Sempre E vamos lá As equaçõezinhas Queridos, nós já vimos nas aulas anteriores sobre a questão do trabalho Trabalho é definido como aquela força que promove deslocamento Não é mesmo? Então assim, pessoal A gente consegue estar trabalhando com a ideia de uma força Girando deslocamento Trabalho realizado, ok? Isso aí Nós também temos a relação do trabalho com a energia cinética Ou seja, toda vez que eu aumento a velocidade de nua, velocidade ou vice-versa Estou mexendo com a energia cinética E isso faz com que nós tenhamos a relação de um trabalho Ou seja, tenha uma transformação de energia, não é mesmo? Com certeza Temos também aqui, como eu disse pra vocês A ideia das unidades de medida Lembrando que caloria também pode ser definida como unidade de energia Tanto que a alimentação que você tem nos rótulos nutricionais Na academia, quando você acaba trabalhando O contexto de energia é gasto definido em caloria Para para doces Exatamente Então assim, a gente consegue fazer uma conversão entre elas? Sim Aonde você vai ter ali Que uma caloria equivale a 4,18 joules Beleza? Isso mesmo Existe o padrão de energia O famoso equivalente mecânico, né? Perfeito Vamos lá então? Queridos, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de energia Nós já abordamos, né? Falamos sobre as energias potenciais E agora, vamos só dar uma recapitulada aqui De uma forma um pouquinho diferente Não é mesmo? Olha, a energia potencial é a energia de um corpo Que possui devido à atração gravitacional da Terra, né? Nós já vimos que a formulazinha, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura O famoso NGH, certo? E veja que interessante Toda vez que nós falamos com a parte de FI Nós temos que lembrar que temos certas formas de apresentar isso E isso, né? No caso, a gente pode apresentar através de gráfico Gráfico eu falo que é sempre uma maneira bastante lúdica e fácil De colocar bastante informação Não é mesmo? Ok Pessoal, e aqui tenho duas composições para vocês Para estarem lembrando um pouquinho dessa ideia da altura Temos aqui o parque do Beto Carreiro Temos a Big Tower representada aqui no meio, certo? E aqui um parque em Las Vegas chamado Estratosfera Esse parque se situa a 315 metros de altura Em cima de um dos hotéis de Las Vegas Então assim, e lá você tem as atribuições de uma montanha russa Você tem o X-Trim Que é um brinquedo que você fica projetado para fora do prédio E ele faz isso aqui Onde você tem uma visão completamente ampla de Las Vegas Tem outro brinquedo Que ele é como se fosse um braço mecânico Que ele fica rotacionando a 70 km por hora na parte para fora Vamos dizer assim Que você vai ter ali do prédio Então olha que radical esses brinquedos aí, né? Cara, e que doido aqui, falando em radical Calma, tem uma galera interagindo com a gente aqui no aplicativo Show demais E mandando um pedido para mandar um abraço lá para o Campo Godoy Moreira Para o colégio Nós temos uma perguntinha aqui Teve um aluno chamado Eduardo Que ele falou que uma caloria é 4,8 joules Mas não, é 4,18, tá? Aproximadamente 4,2 também o pessoal redonda, né? É que o pessoal acaba utilizando também esse tipo de padrão, beleza? Então assim, geralmente você acaba trabalhando com esse conceito aproximado Por isso que você utiliza então ali 4,2 Mas o padrão mesmo correto é 4,18 Cara, recebemos até coraçãozinho aqui Falando que ama a mola, olha que coisa linda Vixe, ou de bola, né? De bola A dona Ana Vamos lá, querido Sobre a energia potencial elástica, certo? Energia potencial elástica é aquela energia que está associada a cordas ou molas Que possui elasticidade, né? Tem uma diferença entre elasticidade e plasticidade, não é mesmo? Vejam A elasticidade, ela basicamente está quando você deforma e ele volta para a sua posição original Veja que a fórmula que nós já vimos A energia potencial elástica é a constante elástica, certo? Que representa o grau de dureza da mola Vezes o x que representa a deformação que pode ser tanto uma compressão como uma extensão dela Sobre 2, certo? Então aqui você consegue estar trabalhando com a ideia de uma mola, né? Então você consegue fazer determinadas deformações E mesmo assim, por mais que eu pegue numa ponta, o professor Gustavo, segure na outra A gente puxe ela Ainda assim, quando você solta, o coeficiente de elasticidade vai fazer com que essa deformação não seja permanente Ok? Então isso é importante para vocês compreenderem certinho essa temática Beleza E aí tem a questão, né? De onde que saiu esse Kx², né? Tem derivado sobre a força da lei de Hooke, a gente viu já em aulas anteriores Tem uma propriedade gráfica aqui também envolvida, certo? E é isso, já foi explicado em momentos anteriores, é isso Mas a gente chega no resultado final, que é a fórmula da constante elástica Vamos lá, querido Ok, então assim, pessoal, só para vocês estarem representando Perceba que o primeiro gráfico que a gente observou é um pouquinho diferente desse Esse tipo de gráfico aqui, ele é representado com essa curvatura porque ele é exponencial Por que que é exponencial? Percebam que tem um termo de ao quadrado na equação, beleza? As velhas equações de matemática, né? Está vendo aqui? Sem telas Sempre é do antes, né? Vamos lá, queridos Só que nós temos alguns exemplos de energia potencial elástica, não é mesmo, Hugo? Com certeza Então temos ali a ideia da estrutura do bungee jump, onde você acaba trabalhando O pessoal que faz a ideia da academia, por exemplo, tem essas faixas ou essas fitas Que acabam utilizando ali para que você consiga ter uma maior mobilidade do seu corpo E também aqui, professor, temos um brinquedo bem legal, né? A cama elástica Eu queria brincar de cama elástica, mas o meu tamanho não permite muito, sabe? É um problema sério Complicado, né? Cara, falando sobre essa questão da fita, né? Lá, por exemplo, em Paranaguá tem um lutador chamado John Lini Cara, o cara ele vive três com essas fitinhas Ele fica lá fazendo assim, ó Muito louco com essas fitinhas, amarra por trás dele aqui E acaba treinando bastante, né? Golpes e tudo mais Negócio com uma aplicação bem interessante aí na parte da academia Com certeza Galera, então temos aqui um pouquinho da estruturação da energia cinética Ou da energia proveniente da velocidade, certo? Percebam mais uma vez que na equação tem um termo ao quadrado Mais uma vez a gente tem o perfil dessa equação representada dessa forma, certo? Então ali, onde a gente vai ter que o aumento da velocidade Está diretamente associada com o aumento da energia Lembrando que temos ali que são grandezas diretamente proporcionais Aumentou a velocidade, aumentou também a massa Tem um aumento direto e significativo na energia Não é mesmo, professor Gustavo? Cara, essa fórmula aqui eu digo que é a fórmula do caminhão sem freio Por que isso? Quando eu venho de Paranaguá, né? Então eu pego o meu bonzeiro, subo aqui bem tranquilão E só sinto aquele cheiro de lona queimada do caminhão, né? E o que que acontece? A galera fica lá vendo às vezes o caminhão descendo a 70, 80 por hora Enquanto que muitas vezes é obrigado a descer normalmente a 40, né? O que que acontece? Veja que, como o professor falou aqui, a massa é proporcional Ou seja, eu aumento a massa, eu também vou aumentar a velocidade Mas só que na mesma proporção Se eu dobro a massa, a energia cinética também irá dobrar Mas veja que a velocidade não é bem assim O que que acontece? Velocidade elevada ao quadrado Ou seja, se eu tenho uma velocidade dobro A energia cinética vai ficar 4 vezes maior E aí haja freio para dar conta disso aí Porque o freio transforma a energia cinética, no caso, em energia térmica Tem que dissipar de alguma forma Perfeito Aqui temos dois exemplos para vocês aí, para estar trabalhando O primeiro deles aqui, então, temos uma pista de atletismo E o segundo temos aqui, alguns ciclistas pedalando E aqui vem uma experiência que eu já tive aí, professor Gustavo Que assim, eu já desci da minha cidade de Piracuara Até Matinhos de bicicleta Foram um total de 117 quilômetros Que eu consegui fazer em 3 horas e 20 Até que consegui rápido Na descida da serra, consegui pegar 86,2 quilômetros por hora Brudou perto do caminhão, né? Ultrapassei alguns, inclusive Então, assim, aí você tem esse padrão que você consegue estar trabalhando com energia cinética Tem um professor nosso lá do estado, o professor Aramis Ele é o famoso, eu chamo ele de bicicleteiro Ele é da bicicleteada por aí, né? Show de bola, vamos lá, meus queridos Vamos ler aqui, então, o quiz Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário Pedalando vigorosamente Ele consegue manter a velocidade constante Já sofreu isso, né? Amor, meu pai Pode-se afirmar que Alternativa A A energia cinética está aumentando Alternativa B A energia potencial gravitacional está aumentando Ou alternativa C A energia mecânica total, ela é constante Meus queridos, estou esperando a interação de vocês aqui pelo celular E eu já estou recebendo mais coisas aqui Cara, várias pessoas de Rio Branco do Sul, mandando, pedindo, mandar abraço Professores de física aí, compartilhando nosso trabalho também aqui Show de bola Vamos ver, cara, o que será que vai sair, mano? Vamos ver, né? Aqui também tem algumas interações, né? Então, temos ali o pessoal de Castro Está muito atuante aqui, professor, trabalhando ali Então, assim, tem a Stephanie Brito do Colégio Estadual de Campo do Godói Moreira Então, um forte abraço para você Juliane Charello do Colégio Estadual Santo Antão de Bela Vista Bela Vista de Caroba Então, assim, está curtindo muito as nossas aulas de física aqui Pessoal de Londrina está aparecendo também Então, assim, diversas pessoas ali que estão aparecendo e atuantes aqui, né? A Rayane também está aparecendo aqui Um grande abraço Radassa também está aparecendo do Colégio Estadual do Paraná E aqui, a gente não esqueceu de você Um forte abraço para você aí Cara, está Nortão do Paraná, Leste, tudo que é lugar, mano Estamos chegando em todas as casas, né? Cara, vamos lá 35% falou alternativa A 29% falou sobre a alternativa B E 35% é a alternativa C Empatou ali Alternativa A e C Puxa, a galerinha tem que ficar um pouco mais perto Vejam, né? O que está acontecendo aqui, meus queridos? Vejam A velocidade do cara é constante Então, isso significa, basicamente, que a energia cinética dele permanece constante Certo? Mas como ele está descendo uma ladeira O que acontece na ladeira mesmo? Me lembra de altura, né? É mesmo, né? Exatamente Então, quando você tem essa referência Onde você trabalha que a altura está diminuindo A energia que você vai ter potencial gravitacional está reduzindo também Ok? Professor Gustavo, uma pergunta que fizeram para a gente aqui Mandaram lá E o que é energia potencial elétrica? Senhor, explica o que é que eu falo Fale tu, rapaz Vamos lá Então, vamos lá Galera, a energia potencial elétrica que você tem É quando você vai fazer o deslocamento de pequenas partículas elétricas Por exemplo, um elétron Então, conforme você tem o deslocamento A movimentação que você acaba tendo ali Você tem a ideia de diferença de potencial que acaba trabalhando E aí você consegue estar começando a converter esses elementos ali Porque a gente vai chegar em amperagem, resistência, tensão elétrica Que acabamos trabalhando lá no conteúdo do terceiro ano Mas essa ideia da eletricidade que você tem Acaba sendo vigorosa para que você faça o deslocamento de pequenos componentes Como elétrons Ao qual gera a eletricidade Que faz com que tanto eu e o professor Gustavo Cheguemos à casa de vocês nesse momento Exatamente Toda energia potencial Ela é de alguma forma conservativa Então, ela é oriunda de um campo elétrico Certo? Que tem a ver com a força Certo? Então, isso de alguma forma quer dizer que existe uma energia associada àquilo ali Um... Que seria joule por quantidade de carga O famoso... É isso mesmo Também trabalha com esses componentes Então, vamos lá então Mais duas interações aqui Muriel Reis Então, ali de Jandaya do Sul Do colégio de Itadual Rubi Arbosa Grande abraço para você ali Canuzim Manda um abraço ali para o pessoal do Iguarapuava Forte abraço para vocês do Iguarapuava Um grande abraço para vocês ali E também o pessoal de Londrina Está super participando aqui Pedindo para a gente mandar um salve para eles Com certeza, cara Aqui, Palutina nós temos aqui Maringá Guaratuba Está forte o negócio aqui Mandando pedido para mandar abraço E o professor participando aqui Piracuara Certo? Legal aqui Vim de Guaratuba Nossa, a galera está bom aqui Vamos lá, meus queridos Pessoal, então Rapidinho antes da gente chegar no nosso próximo intervalo Então, temos aqui a ideia de energia de deslizamento Então, o que a gente consegue estar atuando aqui? Levando em consideração, pessoal Que a gente vai ter ali Em algumas situações onde você tem fortes chuvas, por exemplo As situações podem ocorrer E aqui temos a ideia da Serra do Prata Que está ali no caminho Quando você está avançando para o litoral E aí você tem, assim, essas fissuras Que aparecem ali na montanha Que isso aqui é de deslizamento Por causa das fortes chuvas que tiveram Lá em março de 2013 Então, o que a gente tem como situação agressiva disso? Também queda de pontos que acabaram ocorrendo O professor Gustavo ali Ele mora lá em Paranaguá E ele sofreu um pouco com essa situação que temos ali, né? Vamos lá, queridos Cara, o pessoal do Paranaguá está partindo direto Aqui com a gente Está participando muito da aula aqui O professor, como é o nome da Fernanda? Fernanda Andreata Lá do Instituto do Paranaguá Pede para a gente mandar um forte abraço para ela Como também o meu xará, ó Hugo Emanuel, lá de Ponta Grossa Do Colégio Agrícola Então, um forte abraço para você Vamos lá Queridos, vamos voltar um pouquinho Sobre esse slide aqui Como eu vejo no litoral Isso aqui a gente sofreu bastante com isso aqui A gente falava que eram as estrias da Serra do Mar, né? Era muito feio de ver com uma coisa tão verde, tão bonita E ver essas manchas verdes aqui, né? Inclusive, afetou bastante a qualidade da água ali De algumas cidades Vejam, né? Isso aqui é basicamente energia, não é verdade? Cara, energia sendo acumulada E isso aqui vai descendo de alguma maneira Uma forma de energia potencial, né? A galera sofreu bastante com queda de ponte e tudo mais No nosso litoral Foi punk o bagulho Isso é verdade Bom, também temos, pessoal A ideia da energia de avalanche Que acaba tendo Então, assim, é normal você ter, assim Essas encostas com neve Que neve é uma coisa fofa Que fica ali em cima Então, às vezes Até o fato de bater palmas ali Você acaba causando algumas oscilações Que isso aqui pode vir abaixo Então, temos essa situação ali Que acabou pegando um esquiador Bem no meio do caminho, né? Bem conectado Cara, e uma coisa interessante É a questão como a natureza é sábio, né? Vejam que essa neve acumular Na verdade, sofreu uma energia potencial gravitacional Que aí você tem rios Que vão sendo formados ao longo do desgelamento desse gelo E aí você começa a ter rios e tudo mais E também você pode utilizar isso para gerar energia elétrica Então é uma forma de você acumular, na verdade, energia potencial Doido, né? Com certeza Queridos, veja Aqui eu tenho uma participação especial da professora Diana Que deve estar com certeza assistindo comigo aqui Professora das ilhas lá do litoral Lá da física e matemática E ela mandou um material para mim, né? Sobre as questões dos tsunamis Bem, o que a gente sabe, né? Esse slide, inclusive, esse gif aqui Eu já andei passando em outros momentos com vocês Então, o que a gente sabe É que o tsunami, ele tem muita quantidade de energia envolvida Certo? E aqui, por exemplo, um tsunami Quando ele começa, quando ele é formado a nível do mar Devido ao deslocamento de placas Certo? A movimentação do fundo do mar Você acaba tendo tsunamis que viajam a 700 km por hora Haja energia, mano E aqui, mas só que ele tem uma pequena amplitude Ou seja, uma pequena altura envolvida ali E o que que acontece Quando começa a chegar no litoral Isso aqui foi um livro que, inclusive, ela me mandou Quando as ondas entram em águas rasas A velocidade do transporte da energia das ondas diminui Sob condição estacionária O período permanece constante E o comprimento da onda é reduzido O que que entra nessa parte? Essa diminuição é compensada por um aumento da densidade energética E, consequentemente, aumenta a altura da onda E é onde que dá o estrago Certo? Ou seja, a energia cinética Ao longo disso aqui, a energia se conserva Como a gente sabe E essa energia cinética Ela vai se transformando, na verdade Em energia potencial gravitacional Para poder manter o sistema conservativo E dar um estrago danado Até aproveitando isso, pessoal Vou fazer um relato para vocês Na ilha de Java e Sumatra Havia um vulcão chamado Krakatoa Que ele simplesmente acabou explodindo A explosão foi tão intensa Que ele mesmo desapareceu do mapa A geografia do planeta modificou Basicamente a explosão desse vulcão Estima-se que tenha sido o maior barulho ouvido até hoje Mais de 5 mil quilômetros de distância Ouviram o estrago desse vulcão Entrando em erupção E simplesmente explodindo Estima-se que as ondas propiciadas por ele A data tsunami gigantesca Chegaram a uma altura de aproximadamente 70 metros Cara, louco isso aqui E veja essa interação que a gente tem aqui no chat A galera pedindo abraço e tudo mais E elogiando o nosso trabalho Isso é muito interessante O pessoal e como eu falei De todo o estado praticamente falando conosco Bem, vamos lá As energias atuantes, Hugão Vai contigo Então vamos lá Galera, a energia a gente consegue Estar trabalhando com o contexto Da energia potencial gravitacional Também vinculado à energia potencial elástica E também com energia cinética E temos aqui o nosso primeiro gráfico Que mostra todas as interações da energia Agora, num segundo momento Percebam que a gente tem aqui Uma brincadeira bem bacana A montanha russa Aonde a gente consegue estar trabalhando Com a ideia da interação da altura Com velocidade Ok E como que a gente vai fazer lá Professor Gustavo Com certeza Então a gente tem aqui a ideia Então a gente vai subindo ali Energia Vamos lá Potencial Potencial e cinética Que daí você tem essa caracterização aí Beleza? Então vamos lá então Para fazer mais um quiz com vocês O conceito de energia Foi de suma importância Para o desenvolvimento da ciência Podemos dizer que o princípio Da conservação da energia mecânica Diz que Vamos às alternativas Letra A Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Letra B Que a energia pode ser Gastada e perdida Letra C A energia total do sistema Isolado é constante Cara Energia mecânica Está quase me ligado Com a montanha russa Show de bola Vamos lá Pessoal Vendo aqui a interação A galera já está começando a responder Lembre-se que nós temos um tempinho Que precisa poder responder essa questão Alternativa A, B ou C Será que vai cair? Vamos lá Então vamos lá Professor Gustavo Tem uma perguntinha para a gente aqui É ali Como calcular a energia mecânica Quando existem energias dissipativas Em porcentagem Então assim Você vai pegar ali A energia total do sistema E ele vai dar a porcentagem para você A dica que eu dou para você Pega aquele valor da energia Divida por 100 E multiplica pelo valor da porcentagem Então aí você já fez o desconto Basicamente ali Da energia dissipativa E você consegue vincular a ideia do cálculo Para você avançar Nas suas equações matemáticas Acabando o tempo pessoal Vamos lá Agurizada Vamos lá Chegando 3, 2, 1 Fechou o nosso quiz aqui Cara Será? Essa parte de energia dissipativa Pega muita galera Sempre Professor Gustavo Deixa eu te mandar um abraço Para uma aluna minha A Poliane Ferreira de Oliveira Do Colégio Estadual Ia do Nespo Em Piracuara Poli Um abração para você Minha querida Querido Olha que doido aqui Pessoal aqui Está meio ruim Nas letras Aqui ó Alternativa A 60% Alternativa B É 16% Alternativa C 24% Acho que eles caíem na pegadinha Então vamos lá Então quando a gente acaba trabalhando Com a ideia da energia De um sistema O pessoal Ela acaba sendo constante Você pode estar brincando Entre energia potencial Entre energia cinética Mas você tem essa configuração Que você acaba tendo Nesse aspecto de energia Deixa eu te dar uma coisa importante aqui Esse primeiro princípio Ele está relacionado basicamente Com a ideia da energia De um modo geral Ou seja Quando eu converto A energia Por exemplo Caminhão descendo Eu falo Paranaguá sempre Serra do Mar Então nós temos ali Caminhão descendo Você tem energia potencial dele Com mais cinética E ao longo do seu percurso Essa energia é dissipada Certo? Forma de calor A conservação da energia Se mantém Mas aqui Lembre-se que nós estamos falando Sobre a conservação da energia Mecânica E aí que é o Que o negócio começa a pegar Por isso Que a energia total De um sistema Ele tem que ser Isolado Ele é constante Com certeza né professor Então temos aqui A ideia das montanhas russas A gente consegue estar trabalhando E é claro A gente tem a participação Da nossa malvada favorita Aqui A nossa querida Viviane Para ela fazer Uma participação Aqui nem que seja singela E participativa Rápida aqui né Vem aqui Viviane É para ela que nós temos aqui O nosso aula Paraná Porque essa mulher É fera Chega aqui A nossa querida pedagoga Que dá todo o suporte Para a gente aqui Nas nossas aulas né É verdade Olha Viviane Show de bola aqui querida E sobre energia potencial Vamos lá Viviane Calma aí Viviane Vem aqui pô Você já foi em muita montanha russa Fala para nós aí Fala para mim Qual montanha russa que você já foi Assim que você gostou Lembra Beto Carreira Ela gosta de um Beto Carreira Muito bem Show de bola Viviane valeu Obrigadão pela participação Obrigadão pela força aí E galera um detalhe para vocês aqui Temos aqui algumas montanhas russas Essa aqui é a maior do mundo Que temos ali certo Mas você já se imaginou Indo numa montanha russa de madeira Pois é galera Existe também certo Então temos essa caracterização E muita gente eu acho que no meio Desse sobe e desce E faz esse rostinho aqui né Eu acho que o medo maior Cara é o barulho Com certeza né Eu tenho certeza que o negócio vai desmontar né Parece que esse parque de Versão de feira Mas vejam Essa primeira aqui é famosa É aqui em Dakar né O diferencial dela Diferente dessas outras aqui É que ela tem uma parte de aceleração muito forte Então você tem a energia cinética Na verdade um trabalho realizado Ou seja Realização de trabalho Vira energia cinética E a energia cinética desse cara aqui Vai se tornando em potencial Até chegar lá no loop Certo Foi meio uma onda Bem doida aí Vamos lá queridos Gente Olhando aqui o chat O negócio está pegando Cara Aqui professor Gustavo Então temos ali ó A Nayara Isabelle Que pede pra gente mandar um salve Para o pessoal de Campo Mourão Então do colégio Unidade Polo Então um grande abraço Pra vocês E a minha mãe de Barbosa Ferraz Lá do ladinho Cara André Joaquim também Me pede um abraço aqui Para o pessoal do colégio Estadual Juventude de Santo Antônio De Balsanova Certo Cara Esse negócio está pegando mesmo aqui Tem muito chat Não consigo nem dar conta É verdade Queridos E vejam que louco aqui Pra gente ir já indo Pro nosso final Aqui da nossa aula Certo Bem Vejam O Enem 2015 Uma análise criteriosa Do desempenho De Usumbo Na quebra Do recorde mundial Dos 100 metros rasos Mostrou que Apesar de ser O último dos corredores A reagir ao tiro Ele iniciar a corrida Seus primeiros 30 metros Foram os mais velozes Que já feitos Em um recorde mundial Cruzando essa marca Em 13,78 segundos Era rápido hein Até que se colocar Até colocar o corpo reto Foram 13 passados Mostrando a sua potência Durante a aceleração Vejam queridos O exercício Do Enem de 2015 Falou sobre A gente vai falar sobre Virgipo De um jeito Vamos lá O momento mais importante Da corrida Ao final desse percurso Bolt Havia atingido A velocidade máxima De 12 metros por segundo Cara 12 metros por segundo Dá aproximadamente 40, 36 Vai dar aproximadamente Ali uns 42 Quilômetros por hora Cara é forte o negócio Nossa é muito rápido Supondo Que a massa Do nosso corredor Seja igual a 90 quilos Eu queria ter 90 quilos Meu Deus Eu estou na base Dos três dígitos O trabalho total Realizado Nas 13 primeiras passadas É de aproximadamente Cara Trabalho Estou falando em trabalho Aqui O cara fala O que tem a ver com trabalho Gente isso aqui é explosão muscular Trabalho pode ser relacionado Com potência Então a gente vê Que muitos lutadores Muitos atletas Eles tem muita potência Muita explosão muscular E isso tem relacionado Com a energia Ou seja Eu posso acumular Energia potencial Posso Posso acumular Ter energia cinética Posso Só que o que acontece A velocidade com que você tem Esse ganho É o que define A chamada potência Certo E aqui ele está pedindo O trabalho total realizado Ou seja Está relacionado Com a sua força Deslocamento Tudo mais Mas veja que interessante Vamos lá O Gão Dá um espacinho Para nós aí Queridos Aqui A nossa conexão Vai ser através Da energia cinética Ou seja Para que ele tenha Esse trabalho envolvido Ele precisa aumentar A sua energia cinética Ou seja Aumentar a sua velocidade Não é mesmo? E tendo a velocidade Com certeza Você tem a aplicação De uma força ali Porque está variando Essa velocidade Certo? Então o que a gente faz aqui? Vamos lá Primeira coisa Eu tenho que lembrar Que energia cinética Ela é Trabalho igual A variação de energia cinética Ou seja Energia cinética final Menos energia cinética inicial Professor Gustavo Deixa eu fazer uma contribuição aqui Quando você começa A analisar A ideia do Usain Bolt Onde ele faz aquele deslocamento Leva em consideração Que ele está em repouso No momento Se ele está em repouso Às vezes Nas entrelinhas Que você tem ali Está dizendo Que a velocidade é zero Às vezes Não fica específico Muito claro isso Mas partindo do repouso Mas partindo do repouso Velocidade inicial é zero Ou seja A energia que você tem No começo dessa prova Do Usain Bolt Então é nula Que você vai ter Exatamente A energia inicial dele É zero Certo? Porque ele está parando Ele está esperando o tiro lá Daí ele vai ter o tempo de reação Aquela coisa toda lá Ou seja Traduzindo Mais um cliquezinho Para nós aí Aí o trabalho Vai ser igual A energia cinética E eu preciso calcular Essa energia cinética aí E aí como é que a gente faz isso? Então vamos lá Pegando mais alguns detalhes Que são de suma importância Dados do problema São de suma importância Para que você consiga verificar O que você tem que fazer Quando aparece Valor numérico Algumas palavras ali chaves É importante que você destaque Valor numérico Grife Risk De alguma forma Que fique bem visual Para você Estar trabalhando Porque aqueles dados De alguma forma Acaba sendo útil Ao longo do problema Da mesma maneira Você vai ter também Alguns componentes Como assim Partir do repouso Para no final Então assim Não vai estar dizendo Necessariamente Que a tua velocidade é zero Mas assim Nas entrelinhas Ele surge esse contexto Ok? Então isso é importante Veja né O Enem aqui É uma questão Bastante forte Porque ele trabalha Com a parte Competenciabilidade Então a sua capacidade De muitas vezes Interpretar uma questão De associar isso A uma outra coisa O povo A gente está falando Em energia cinética Mas eu posso falar Sobre um esporte E eu estou vendo Que a galera Contribui bastante No quiz Olha aqui Melhor que no chat Então aqui tem uma galera Já está dando a resposta Dando que alternativa ser Outros falaram Que estão com um pouquinho De preguiça Na hora de calcular ali Mas Enem também tem isso Não é só leitura A gente tem a parte de cálculo Que mais tem que ter Essa interpretação Com certeza Então professor Gustavo Só um pouquinho Tem mais algumas interações Aqui O pessoal Alex Lima de Paula Pede para a gente Mandar um salve Para o pessoal de reserva Então um grande abraço Para vocês Então ali Manda um abraço Para a professora de física Alda Futura Do colégio Barão Do Rio Branco de Palotina Professora Forte abraço Para você ali Parabéns Continue dando segmento Em sequência Nessa parte da física De suma importância Para os nossos estudantes Também ali Ana Beatriz Do colégio estadual Jardim Porto Alegre De Toledo Um grande beijo Para o pessoal de Toledo Temos também Alex Santos Sou do Humberto de Alencar Castelo Branco de Pinhais Olha que pertinho da gente E temos aqui também Lori O Eda Falando que somos dois Super professores Dando show de aula Espetáculo Acho que eles adoram Participar hoje Veja Mas veja Eu estou vendo Outras interações aqui Tem o nosso amigo John Deixa eu dar uma olhadinha aqui O John Cardoso do Paraná Ele está me pedindo Para mandar um abraço Para Maringá Que o pessoal está Gostando bastante Da nossa aula E já inclusive Já deu a resposta Show de bola Show de bola Vamos lá querido Vamos na sequência então Vamos lá Então o que nós temos Só calcular a energia cinética No final de tudo isso Ou seja O que eu vou pegar Simplesmente A sua massa Saber a sua velocidade Dividir sobre dois Não é mesmo Então queridos Vejam O bolo dele Tem uma massa ali De acordo com o exercício De 90 Kilogramas A sua velocidade final Depois dos 30 passos É de aproximadamente 12 metros por segundo Então se eu fazer Energia cinética Igual 90 vezes 12 ao quadrado Sobre 2 Um detalhe Professor Gustavo Assim Só dando uma dica Para vocês pessoal Assim Lembrando que Na parte matemática Que temos aqui Alguns critérios São de uma importância Potência E raiz Tem que ser feito Antes Depois vem Multiplicação E divisão E por último Adição E subtração Certo Então algumas dicas Importantes Para vocês Eu sempre canto A velha matemática Somente a matemática É cara Aqui ó E queridos Então continuando aqui Nós vamos ter que Energia cinética Vai ser igual a 90 Eu vou levar o 12 ao quadrado Como o professor falou Nós temos que respeitar A ordem Certo E aí você faz a operaçãozinha Agora faz a multiplicação Divide por 2 A energia Será de 6.480 joules Cara Haja energia Certo Então O que a gente vai fazer aqui Hugo Dá mais uns cliques Para nós aí Cara Então quer dizer Que o trabalho É de 6.480 joules Só que percebam Que lá no exercício Não tem Essa alternativa Ela está em Notação científica Não é mesmo Cara E aí você vai fazer o que Você vai fazer o chanfres Você vai dar aquela Chuchadinha básica Certo Que é transformar o resultado Tem muita gente que Olha isso que morre na praia E fala assim Errei tudo o resultado Não é É só fazer aquele Aquela jogadinha Aquele chanfres ali Ou seja Vai ser que a alternativa Aí Alternativa B 6.5 vezes 10 Na terceira joule Eu fiz um cálculo Cara Sobre a potência Do nosso magama Cara Se você pegar Esse trabalho aqui 6.000 Provavelmente 6.500 Joules E divide pelo tempo Que ele demora Para atingir isso Dá aproximadamente 1.800 watts Cara 1.800 watts É por quê? Sim Cara Explosão Num cara desse Para poder chegar Naquela velocidade final É muita coisa É 1.800 É muito mesmo É uma chaleira Provavelmente elétrica Ali A cada segundo É muito louco Até aproveitando Professor Gustavo A gente está trabalhando Ali com a potência Convertida em cavalos Que você consegue Está verificando Num automóvel Por exemplo Isso equivale A energia De 2 cavalos E potência Gente É muita coisa Que tem ali Aproveitando Professor Gustavo Mais algumas interações A Samanda Couto Está mandando Para a gente Um grande abraço Também minha aluna Lá do colégio E a energia do Nesco Um forte abraço Para vocês ali Luiz Fernando Pede para a gente Mandar um abraço Para o pessoal Do colégio Estadual Professor Francisco Zardo Falando que física É uma melhor matéria De todas Parabéns Para as nossas aulas Parabéns Então assim Para a nossa aula Então ele pede ali Para a gente mandar Um boa tarde Uma ótima tarde Para os senhores Sou de Cianorte Paraná Do colégio José Guimarães E o nome é Eduardo Um forte abraço Eduardo Valeu Muito obrigado Cara Prudentópolis Também Prudentópolis Tinha um colega Um professor de física Também lá De Prudentópolis E tem um cara Que eu quero ser notado Eu chamo ele de Eduardo Eduardo Abraço para você Obrigado por acompanhar Nossa aula aqui Querido Então aqui pessoal Só para a gente Estar finalizando Então temos aqui Um gif que mostra Então toda a potência muscular E explosão que temos ali E o cara sai zoando ainda Vamos lá queridos Então aqui O que a gente falou Nessa aula Nós falamos sobre Energia cinética Energia associada ao que Ogão? A velocidade Sempre Nós também temos Energias potenciais Que são quantas? Quais são as mesmas? Temos ali então A ideia da potencial Elástica E também temos a potencial Gravitacional A velha altura Muito bem Bom pessoal Então assim Também trabalhamos um pouco Do contexto da conservação De energia Então É isso da montanha russa Sim Pessoal Então desejamos a vocês ali A ideia de um forte abraço Um beijo no coração de todos Um excelente final de semana E bons estudos para vocês Obrigado por participar Da nossa aula aqui Show de bola queridão Estamos aí Gustavo Já era Falou galera Um abraço Valeu